E cola pra cá, o pau, o EPE! Família, hoje eu troquei uma ideia com a organização Antes de nós vim pra cá, nós tava com o plano de fazer o bagulho lá no Caldeirão Certo? Lá no Calçadão Mano, o Stefa fortaleceu pra caralho, mano A previsão era pra nós nem tá fazendo isso aqui, mano E eu falei pros moleques, eu falei, mano, vamos emanar, mano, o nosso 100%, tá ligado? E, mano, tem que vir de vocês também, mano Vamos entregar nessa porra dos moleques, de todo mundo, mano Mas vamos fazer o bagulho acontecer, certo? Bem geral, mano, levanta a mão Tira a taroim pra aí, família É isso Caralho, tá capeta dos piratas Quem tá assistindo One Piece lá no Netflix Dá um salve aí nessa porra Tá grita a chave, né? É isso, porra Vem assim, ó Só quem acha que nós é a melhor vibe do Brasil É nós que faz essa porra É nós, porra Então vem, então vem Então vem, então vem Puta que pariu O caldeirão é a melhor vibe do Brasil Vida de quem? Puta que pariu O caldeirão é a melhor vibe do Brasil E vem assim, eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Se vai, se vai, se vai Essa porra É isso, porra Não tem rato Mas não tem rato É isso, porra Não tem rato É isso, porra É isso, porra É isso, porra É isso, porra Vem, vem Rima de 3 Pra te ganhar não preciso de armadura E mesmo se eu tivesse não teria abertura Você entra na boqueta porque tem medo de altura A rosa é preta combinado com quem criou a cultura Ainda bem que quem criou a cultura é preto Porque assim tá honrando a população brasileira e também todo gueto Então se ponha no seu lugar, se fala merda porque é uma roubada É claro que não tem armadura que é abençoada com o corpo fechado Corpo fechado, mas cê não vai alerta Foda e pegou para a queda, puxando a fita aberta então Cê não pegou a visão, desce do salto Eu tô no meu lugar, eu tô em cima do palco Legal, cê tá em cima do palco ou desgraça Mas pra mim você só grita alto e nunca representa em cima das praças Então fica muito suave, porque pra mim seu pensamento é virgem O palco é batalha e evoluiu, mas esquece também das origens Eu represento a origem, cê que não representa nada Só arranca o que se vem falar da minha geração Mas pra mim não tem problema, a sua toda é freguente Muita décima na rima e nenhuma fluidez Fala isso então, por racionais, pra todos os caras que conseguiram crescer com a ideologia De um jeito eficaz, eu entendo que essa geração é muito foda Essa tá sacanagem, mas quem grita pra você, da sua geração, os moleques da mesma idade Tem geral na palminha, a palminha é o mínimo, pai, você não tem problema o que é, pô É isso? Barulhos, barulhos, pra quem voltou na cima do Caioz É isso? Diferentemente, barulhos pra quem curteu na cima do Caioz É isso, barulhos pra quem curteu na cima do Caioz Qualquer fita nós voltamos aqui Qualquer fita nós voltamos aqui Qualquer fita nós voltamos aqui Jurados Três, dois, um Um pra cada É isso? Barulhos, barulhos, pra quem gostou das cima do Caioz Diferentemente, barulhos pra quem curteu na cima do Caioz Diferentemente, barulhos pra quem curteu na cima do Caioz Diferentemente, barulhos pra quem curteu na cima do Caioz Pra vocês, Caioz, um a zero E tudo que vai Volta Vem, Caldeirão, porra Caralho, voltou o pericão aqui Esse bicho, a cara do seu brilhão Eu vou puxar pra você, certo? Vou puxar pelo pericão esse bicho Eu sou bandinho mesmo Eu pago zinco lancho O que vocês querem ver? SONKAY! Eu pago zinco lancho E tomo três refrigerantes O que vocês querem ver? SONKAY! Oh, oh, oh SONKAY! 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 Oh, 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 oh Demorou, demorou, demorou Eu falo de drips Tá com autoestima Até porque eu sou um cara tão foda Tipo um oceano de gasolina Quando você vai com foco em drop Eu foco em punch Eu foco em lima Eu falei que você é meu greg drop Eu falei que a minha geração tá focando Mas é a cara que você é viva Porque você não consegue limar E tá se igualando Tipo um oceano do lugar Eu tô arrombado Você acha que é bom? Aqui no instrumental? Eu falo de drips Eu falo de drop Sem drips Vários ganharam o nacional Vários já ganharam o nacional Tive problema, você que ganhou Então por que você que tá gozando o si? É outro do golpe o zonho De novo entende o que você quis dizer Até porque Vai se fuder Você fala muita vida Mas você não tá falando Se na zona é de você É só apertar um pouco o assunto Que ele gaguejou E começou a vir a travar Então vocês percebem Toda pessoa não consegue Muito menos a vir a gentrificar É claro que no feio De ganharam o nacional Mas você tem que entender Por que vai se fuder O cara que representou a gente É o milhão Então eu sempre vou enaltecer SP Sempre vai enaltecer SP Enaltece SP Esse ano quem ganha artigo abdos Então vou enaltecer o JP Já que eu vou falar de anos Caralho do homem Desce do salto Até porque você fala As várias vidas Fala dos seus títulos Em cima do palco É isso Certo É isso É isso É isso Vamos lá É isso Vamos lá família Foco na votação Barulhos, barulhos Pra quem gostou das cimas Do palco Diferentemente Caldeirão Caldeirão Barulhos, barulhos Barulhos, barulhos Pra quem gostou das cimas do Cairos Barulhos 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 Tá parecido ainda Não, não tem jeito É isso Parou aí Essa porra Terceiro 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 Tom O O O O T O Que Que A maioria das coisas que eu conquistei, não tava no hype Então antes de você falar essas paradas, reflita e começa a ter da onda do hype Pode falar, nunca, não dá um dislike, até porque eu não tô ligando pra canal Eu também tô aqui em cima do ponto, tô todo no coração, eu sou superficial Eu sou um moleque que também é inteligente, você não me entendendo, eu não tô aqui pro teste Eu também tô na estudante, desde 2020, eu tô nessa porra, gente, dos flash Então por que que você falou, o que que você ganhou, como se eu fosse um hypeado? Por que você não se colocou aqui no meu lugar, e que se trata como um ser que é subjugado? Então quando eu falei, senti a santa que você tá dizendo, por que você quer ganhar esse round? Mas você devia saber, que ambos os títulos foram conquistados underground Então, foram conquistados underground, round a round, isso eu também concordo Eu falei dos títulos, porque você é valente, eu tomado, por isso que eu transbordo Até porque você não tá falando de você, hoje a moral de escuro, nas batalhas eu sempre falo do Iago Só que o Balweb não fala do Bruno Até porque o Bruno muitas vezes vai ser compreendido O Balweb olha o Bruno como se fosse jurado, e fala do que ele fala, nunca te fez sentido Então, se ponha no seu lugar, tanto que eu quero asgarar a frustração Eles esqueceram do Balweb e ele em si, só lembram de jurado ou de tocar a reação Eles também lembram da sua reação, você é um jurado, mas você não é o cuzão Então, em todo caso, você que é um jurado, tem que ter cuidado onde se atua a mão Você já tá ligado? Essa aqui é freestyle Isso aqui é rima, rima de verdade Nunca não importa, tudo que você fale Eu tô representando a minha cidade O Balweb nunca foi apontar a mão Eu entendi a mão porque eu fui verdadeiro É que eu apontei a mão pra quem era cuzão E quando eu fiz a mão puxar meu cotovelo Então, se ponha aqui no seu lugar Porque eu sou um cara que foi muito mais certeiro Eu não aprendi com as obras, mas eu não posso dar a mão e nem dar o tempo no meu joelho Eu também sou um caravana muito esperto E por isso que eu sei muito bem Que esses caravana tão olhando pra gente E nenhum desses caravana não se quer bem Você olha bem pra quem se estende a mão Olha bem pra quem se estende a mão Porque isso aqui é um lugar de gente Você vê a mão puxão e dá boca na boca de um tubarão É isso, porra, da hora Que alguém é o mínimo pra vender É isso, vamos pra votação Soltam pra caralho os dois moleques aqui, mano Certo? E é isso Vamos lá, foco na votação E barulho é um só Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do Balweb É isso, que eu Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Cairos Pelo caldeirão tá dando Cairos Jurados, 3, 2, 1 Balweb Um passo na fase Balweb, Balweb, Balweb Falem de lá 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 Obrigado.